O governo brasileiro gastou mais de 3 bilhões de reais para controlar o tráfego aéreo numa selva. O sistema foi criado para impedir que narcotraficantes e comerciantes de armas entrassem com suas mercadorias no Brasil. Vamos destruir o quartel do Sivan em Manaus. O Brasil nunca negociou com terroristas e não será esta a primeira vez. Já cuidou da transação? Prevista. Dê prosseguimento da missão, caralho. Abandonando um dinheirinho de Alíma, você está sendo interceptado pela Força Aérea Brasileira. Presidente, eu tenho certeza que eles tentarão vir curar. Existe realmente a necessidade de reforçar a vigilância do espaço aéreo? A gente tem que evitar que essa aeronave se aproxime de Manaus. Eu sei que eu gosto muito dele. Está apaixonada? Parado! Exército Brasileiro, parado! Em breve, a segurança nacional será ameaçada. Milton Gonçalves, Thiago Lacerda, Ângela Vieira, Gracindo Júnior e Grande Alemão. Segurança Nacional. Breve nos cinemas. 육 cães. ULuz, por fim.